Essa garota tá passando do limite Vou pular fora desse trem, perdi meu tempo Acordei, me liguei, caí na real Antes só do que mal acompanhado Grudante pro chiclete, saiba lá Com farrona mentida, se acha bandida Geral já cansou de pegar Antes só do que mal acompanhado Desce do salto, pede pra sair Revei sua armadilha, não entrei na pilha E te mandei partir Antes só do que mal acompanhado Grudante pro chiclete, saiba lá Com farrona mentida, se acha bandida Geral já cansou de pegar Antes só do que mal acompanhado Desce do salto, pede pra sair Revei sua armadilha, não entrei na pilha E te mandei partir Essa garota tá passando do limite O tombo vai ser grande quando escorregar Dá pra nascer carro, zerar igual não existe Falou que me pegou e agora quer casar Foi um selinho, na verdade não rolou No meio da galera quer tirar vantagem O pagodeiro com fama de pegado Mas o meu carro eu não parei nessa garagem Tá se achando a mais top do momento O Espiriguete chegou quase na final Vou pular fora desse tempo Perdi meu tempo, acordei, me liguei E cair na real Antes só do que mal acompanhado Grudante pro chiclete, sai pra lá Com farrona mentida, se acha bandida Geral já cansou de pegar Antes só do que mal acompanhado Desce do salto, pede pra sair Revei sua armadilha, não entrei na pilha E te mandei partir Antes só do que mal acompanhado Grudante pro chiclete, sai pra lá Com farrona mentida, se acha bandida Geral já cansou de pegar Antes só do que mal acompanhado Desce do salto, pede pra sair Revei sua armadilha, não entrei na pilha E te mandei partir Sai pra lá, me siriguete É puro clima na área, mané E cair na real Com farrona mentida, se acha bandida Geral já cansou de pegar Antes só do que mal acompanhado Desce do salto, pede pra sair Revei sua armadilha, não entrei na pilha E te mandei partir Sai pra lá, me siriguete É puro clima na área, mané E cair na real Revei sua armadilha, não entrei na pilha É puro clima na área, mané Revei sua armadilha